salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais uma vídeo aula para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que me adiciona no WhatsApp e no Skype para contratar serviços de consultoria e suporte para sua rede para o seu provedor para sua empresa fica aí pessoal meu muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa pessoal e é isso aí vou tentar postar mais vídeo para vocês agora tá bom pessoal no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho como que a gente faz para configurar uma router board seja ela qual for qual for tá pode ser uma 750 uma 450 uma uma 3011 uma CCR qualquer equipamento que seja router board ou que utilize o router OS que é o sistema microtec que a gente já está acostumado a trabalhar com ele beleza então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma coisa uma diferença na verdade né pessoal que que é um link dinâmico e que que é um link PPPOE por exemplo empresas que domina o mercado hoje a net a vivo a tim a oi que mais me deu ver essas quatro empresas agora tá todas as empresas agora pessoal trabalha com modem roteado tá para você que tem um pouco mais de conhecimento quiser deixar seu modem em bridge você consegue fazer isso aí cá vivo tá você consegue tirar ele de roteado deixa ali em bridge só que você vai precisar configurar o que configurar a velan 10 que a velan cá vivo trabalha para se autente para autenticar internet dentro do seu equipamento vou mostrar isso para vocês uma uma outra vídeo aula tá mas nessa vídeo aula vou mostrar para vocês como que é simples como que é simples caso você tenha uma internet que ela já está roteada hoje hoje não hoje na verdade todos já vem com modem roteado né mas antigamente a aqui domina é esse essa parte a net se você tem uma internet da net virtual que acontece lembra quando você pega um cabo de rede do modem da net virtual liga ele no seu computador não precisa fazer mais nada porque porque ele já é um link dinâmico ele só você plugar no modem você já vai ter internet porque já vai te fornecer um endereço ip vale do processo internet então a net é das empresas que mais trabalha dessa forma na verdade né na verdade a única que trabalha desse jeito de fornecer um endereço ip válido sem você precisar autenticar sem precisar fazer nada né então é só você plugar o cabo de rede no seu computador ou no seu equipamento no seu roteador você já vai ter um endereço ip válido da operadora da net virtual para acessar o que você quer agora se você for trabalhar com a vivo catim com a gvt lembrei da gvt agora que é vivo né o que mais caoi essas outras operadoras elas trabalham com uma forma diferente porém todas te entregam modem roteado hoje né porque facilidade também eles querem entregar internet wi-fi que eles falam assim contrate nossos planos de internet e ganha internet wi-fi na verdade a internet wi-fi que eles estão te vendendo é um modem com uma antena que fornece internet wi-fi no ambiente na sua casa no seu escritório só isso e aquele modem está roteado tá então ele vai te oferecer aquele modem vai te passar o endereço ip por exemplo 192 168 um ponto alguma coisa que é o endereço ip da vivo isso com o modem roteado caso você queira pegar esse modem deixar em bridge autenticar a internet dentro do seu equipamento você vai precisar fazer algumas alterações no modem da vivo no modem da tim no modem da gvt da oi eu não lembro porque aqui em são paulo não tem oi mas a oi trabalha com pppu e client que a autenticação via login e senha a net trabalha com o que ip dinâmico que é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo vamos lá galera criei aqui essa imagem pra gente entender um pouco melhor tem uma internet da operadora que eu contrato xpto nesse caso vai ser a netvirtual aqui um exemplo tá bom mas serve pra qualquer operadora que te entregue o modem roteado roteado hoje né são todas se entrega o modem roteado né mas aqui a gente vai simular uma conexão com a operadora da netvirtual tem uma internet que eu contratei da netvirtual aquele 240 mega que o pessoal está acostumado a contratar eles te entregam um modem esse modem aqui ele vai chegar o cabo do poste até ele né que eles vão ligar do poste do externo ao interno eles vão deixar o modem dentro do seu local né aí vai ser um cabo de rede esse cabo de rede você se você ligar no seu pc você já vai ter internet na operadora da netvirtual você já vai pegar o endereço p válido da internet nas outras operadoras como vivo tim gvt ou oi não vai funcionar da mesmo padrão por quê porque são empresas diferentes e elas trabalham com outro sistema na verdade elas trabalham com autenticação pvp ou e e isso eu vou mostrar em uma próxima videoaula beleza então nesse caso pessoal aqui é muito simples para a gente configurar uma router board para que é para a gente configurar uma router board puxar o link da netvirtual para dentro dessa router board eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso tem uma router board de bancada uma 450g tá aqui ó 450g essa daqui ó tá zerada vou acessar ela tô dentro da router board vou vir aqui interfaces essa router board tem cinco portas eu tenho aqui ó porta 1 2 3 4 e 5 geralmente eu sempre coloco link na porta 1 então faço isso aqui ó coloco um comentário coloco aqui ó link de qual de qual empresa que é o link posso colocar aqui se eu quiser link net pronto a se eu quiser colocar link vivo beleza aqui eu coloco o nome que eu quiser que eu tô colocando na verdade um comentário em cima da interface vou deixar a net e eu nunca faço isso pessoal nunca coloco o nome nunca altero o nome real da interface tá nunca faço isso dentro de qualquer microteca que eu vou trabalhar que eu vou mexer eu nunca faço alteração do nome da interface tá então por isso que a gente tem um comentário para a gente trabalhar com comentário em cima das das interfaces que a gente quer escolher aqui a ether1 então puxando meu desenho vai sair um cabo de rede desse modem da net virtual e vai entrar na minha ether1 aqui é isso que tá isso que eu tô fazendo agora legal já identifiquei a ether1 ela está ligada tá vendo que tem a letra r aqui na frente essa letra r significa que tem alguma coisa conectada ou seja um cabo de rede plugado na ether1 se tá funcionando a parte do modem da internet eu não sei ainda por quê porque eu preciso puxar essa comunicação do modem com microteca preciso fechar essa comunicação para fazer um teste para ver se funciona né bom não vou precisar configurar nada das outras interfaces porque a ideia dessa vídeo aula é você entender como que a gente configura um link dinâmico dentro do microteca tá então aqui só identifiquei a interface vou vir em ip address só para vocês entenderem não tem nada configurado aqui ó aqui ó vou vir em firewall não tem nada olha só tá zerada a router board tá vou clicar em ip dhcpeclight e aqui em dhcpeclight pessoal esse dhcpeclight ele vai fazer o mesmo papel que o seu pc fosse fazer o seu pc ou seu notebook qualquer equipamento que você ia colocar o cabo de rede aí para você ter internet beleza é o mesmo procedimento vou clicar aqui ó sinal de mais vou escolher a ether1 que é a interface que eu sei que tá ligado o cabo de rede que vem do modem clicando aqui eu vou deixar tudo marcado userpdns userpntp adicionar rota default vou clicar em aplicar ok automaticamente automaticamente pessoal a gente pode notar que ele já pegou o endereço ip aqui ó ele pegou o endereço ip 192.168.10.59.24 pegou o gator padrão pegou o dhcp serve o tempo que vai expirar esse endereço ip caso ele não renove dns interno primário secundário e aqui os outros servidores tá com isso aqui eu já tenho internet no microchic como que eu faço para saber se tem internet no microchic ou não tá vendo que quando ele pegou esses endereços aqui ó são tudo endereço de servidores e endereço ip que é o que tá válido para gente aqui de acesso à internet ele veio para cá no ip address ele já colocou aqui ó como um d dinâmico ou seja olha só vou passar o mouse aqui em cima tá vendo que tem um d escrito dinâmico isso significa que ele pegou o endereço ip de forma dinâmica de algum equipamento que já está roteado no meu caso a minha rede já está com outro microchic roteado mas se você for colocar isso no modem da net ele vai pegar o endereço ip válido da net exatamente dessa forma desse jeito se eu abrir aqui o new terminal vou pingar o site do uol vou fazer um teste de comunicação do microchic para algum site da internet para ver se realmente eu tenho internet dentro do microchic não que ó olha só pessoal preste atenção não é porque você tem internet dentro do microchic que o seu microchic já está roteado funcionando para você colocar no seu escritório na sua rede no seu provedor não isso é uma parte para vocês entenderem tá então aqui é uma forma muito simples de como que você pode configurar a internet dentro do seu microchic através de um modem que trabalha como ip dinâmico tá bom então a ideia desse vídeo é exatamente te mostrar isso aí tá pessoal você vê que é muito simples muito fácil com alguns cliques você já faz isso né então vou fechar aqui lembrando interface dhcp ou ip dhcp client puxei aqui o endereço ip aqui ó cliquei aqui ó escolhi a interface heteron deixei marcado ele pegou o endereço ip ele já alocou o endereço ip aqui na minha no meu ip address e esse endereço ip ele já automaticamente já acerta o dns aqui dentro do microchic né já acerta a rota também ó default para poder sair para a internet então com isso eu clicando em new terminal consigo fazer um ping para qualquer site da internet essa é a forma muito simples na verdade essa é a única forma que você tem para configurar qualquer endereço dinâmico de internet dentro da sua router word beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo deixa um like no vídeo inscreva-se no canal e até o próximo vídeo pessoal valeu fui e aí